Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bora lá de vídeo dos perfumes mais usados do mês, isso mesmo. Eu tenho os meus mais usados do mês, né? E tenho os meus favoritos e eu vou mostrar pra vocês quais são, né? Indicar pra vocês aqui também, é lógico, né gente? Porque o canal é pra isso, é pra poder passar pra vocês o melhor da perfumaria, ok? Vamos começar pelos perfumes nacionais, escolhidos, maravilhosos do mês. Eita que tá bom demais! Olha só gente, um deles eu estou usando agora, neste exato momento, é o Luisa Brunet Intensa, tá? Estou usando ele, já posso até passar, ó, ó, posso até repetir. Eita que é bom demais! Gente, esse perfume eu gostei tanto e ele me surpreendeu positivamente porque eu vi em algumas resenhas que ele era um perfume muito... Algumas pessoas falaram que o gergelim era muito gritante, era queimado, era incensado e eu não senti isso nessa fragrância. Eu fiz resenha dele aí no canal, tá? Então se você não é inscrito, pega, se inscreve, vai lá, dá uma passadinha no vídeo e assista a resenha, tá? Tá? Assistam a resenha aqui, eu falei tudo nos mínimos detalhes. E eu gostei por demais, ele não é um perfume sufocante, ele não é um perfume extra, ultra, é... Exageradamente marcante, sabe? Ele é redondinho, sabe? Bem equilibrado, muito gostoso. Eu sinto sim o cheiro do gergelim, mas não tão assim evidente, forte, uau, pá, nada disso, sabe? Então eu gostei por demais do Luísa Brunet Intensa Avon, ok? Avon, gente, eu compro lá no espaço da minha consultora Raquel, tá? Então se você precisa de produtos da Avon, vai lá que eu vou deixar o link dela aí, compra com a Raquel também, ok? Vou continuar pela Avon então. Bora lá, gente, já que eu já falei da Avon? Eita que vocês já sabem daí, já sabem, porque um deles foi o meu favorito sim, gente, um queridinho. Olha só, eu usei muito o Rebel, tá? O tradicional, o clássico, gostei por demais, tem resenha dele aí no canal também. E olha só que xodó, meu xodó, Rebel e Diva! Ei, que delícia, gente, tem nota de pipoca aqui. Esse perfume eu já fiz resenha também, em todos eles, tá, gente? Eu já fiz resenha aí no canal. Mas bora lá que eu repito pra vocês, ele não é um perfume gourmand, ok? Ele é um perfume floral oriental. Porque o Crisca Delírio, muita gente compara o Crisca Delírio com o Rebel Diva, ok? Esse daqui é floral oriental, o Delírio é total gourmand, ok? São duas fragrâncias distintas, são duas fragrâncias diferentes, que tem apenas em comum a nota de pipoca. Só, tá? Então, amei usar, amei usar. Vamos lá, tem mais Avon que eu usei? Tem, sim! Usei também o Incandescence, tá, gente? Esse daqui. Incandescence Lotus, ok, gente? Porque existem vários, né, Incandescence. Só que aqui no Brasil só chegou o Lotus pra nós, né? Nós estamos esperando os outros chegarem. Cadê? Cadê que chega? Que só tem lá na Europa. Só tem na Europa, gente. Vários desses daqui. É triste, né? É triste. Mas vamos aguardar. Eu quero todas essas bolotinhas na minha coleção. É um floral delicado, frutado e lembra muito o Chance Old Saint-André da Chanel. Pronto, é isso aí. Bora lá. Tem mais da Avon? Bom, não. Agora vamos para a casa... O Jequiti. Vamos para o Jequiti. Olha, o Ror foi demais também. Esse daqui é o clone do Burberry Ror, tá bom, gente? É, Fê, qual a melhor inspiração do perfume Burberry Ror? Aquele do moranguinho, que tem aquela nota de sintetizada. Esse daqui. Pode comprar, pode desablight, pode se jogar nele, tá? Porque ele tá perfeito. Não tem nenhum tipo de saída alcoólica. Eu acho que a Jequiti arrasou nessa fragrância. E eu usei também. Bastante. Bastante gostei, ok? Bora lá. Partiu. Ah, tá. Não posso deixar de falar do meu brilho, né, gente? Meu brilho da Jequiti. Ele é tão cute pra mim. Minha fragrância é já separada e linda para o meu verão. Verão? Verão, filho. Cadê o verão, minha filha? O verão tá aqui desde o início. Porque aqui não tem inverno, gente. Em Vitória, Espírito Santo, onde eu moro, o negócio é difícil. O negócio é muito difícil fazer um frio aqui. A gente tem que ir lá pras montanhas pra poder sentir um cadinho de frio. Mas aqui mesmo, na capital, onde eu moro, não faz frio. Aqui é igual o Nordeste. Nordeste, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também faz frio, não. O trem é feio lá também, de cara. Pega fogo. Isso é uma delícia. Isso é uma delícia refrescante. Neroli, limão, almisca. Tudo que tem de limpo numa fragrância tem nesse brilho aqui. Então, eu mega recomendo pra vocês aí também. Vamos lá. O Boticário. Não que eu amei, que eu achei surreal. Mas eu usei, né, e eu tenho que mostrar pra vocês aqui no canal. Eu comprei na promoção o Coffee Woman Sense. Ok, gente? Tem resenha dele aí no canal, junto com o Vanilla Vibe. Eu fiz resenha dos dois juntos. Mas eu ainda não tinha o Sense na mão. Só tinha a amostra, sabe? Vamos lá. Eu acho, sim, que ele lembra bastante o Tresor Lanui. Ok? Lembra mais ainda o, quem disse, Berenice, né? O desobediente do que o Tresor mesmo, ok? Ele é muito gostoso. Eu sinto esse daqui mais frutado. Isso, eu sinto mais frutado. Ele é gostoso, sim. Se eu me arrependo de ter comprado? De jeito nenhum. Eu sou colecionadora, né, gente? Então, eu gosto de ter. Quando entra na promoção, igual veio, né? Eu não tive dúvidas de comprá-lo. Aí, eu fui lá, peguei ele pra poder ganhar os 20% e peguei mais o hidratante. O hidratante, gente, eu vou dizer pra vocês. Não rolou nada, 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 tá? Não rolou, nem estou com ele aqui mais. Já me desfiz do hidratante, porque não tem condições o hidratante do Sense, ok? Como é que é, Fê? A textura dele, gente, a textura do hidratante é a mesmíssima do álcool em gel. E o que que tá acontecendo na nossa vida esses dias, nesses tempos de pandemia? A gente não aguenta mais ver álcool em gel, passar álcool em gel na mão. E nós vamos passar o álcool em gel no corpo? Não dá, gente. O cheiro do hidratante é maravilhoso, mas a textura, ele é transparente e ele é igual, é igual, igual, igual passar álcool em gel no corpo. Então, não rolou de verdade. Eu fiquei muito assustada com aquilo na hora que eu senti a mesma sensação do álcool em gel nas mãos. Não deu mesmo, tá bom, gente? Comprei também na promoção o Florata Red. Hoje, esse daqui é o nosso Good Girl versão, né, nacional. Só que vamos lá, tem diferenças, tá, gente? Se vocês quiserem que eu faça resenhas comparativas, posso fazer também. Esse daqui, fala aqui agora, eu posso falar aqui agora nos usados do mês. A saída dele é bem diferente. A saída dele, não sinto logo de cara o Good Girl, tá? Eu sinto maçã vermelha. Uma maçã vermelha suculenta muito gostosa. Vamos borrifar? Sente daí, filha, que eu sinto daqui, vai. Ó que delícia. Não, a saída dele não parece, não. Tem a saída mais fresca, gostosa, e depois vem o lado suculento da maçã vermelha. Depois que ele seca na pele, sim, claro, com certeza, vai ficar muito, muitíssimo parecido com o Good Girl, tá? Então, tá aí pra vocês. É, faltava esse florata na minha coleção. Aí eu fui lá e comprei. Bora lá. Agora da Natura. Natura, gente, é... Eu amei, né? O Crisca Delírio, que é um gourmand maravilhoso. Aqui tem nota de pipoca. Aqui tem baunilha, bem evidente. Creme, aliás, é um creme de baunilha gourmand, gustativo, delicioso. É um cheiro que dá vontade de comer. É isso mesmo. Também temos o creme, cheiro de creme da castanha, da água na boca. É um perfume muito delicioso mesmo, tá? Natura, eu compro no espaço AGS Cosméticos. Vou deixar o link da Alexandra aqui também. Consultora, nota 10, tá? Top mesmo. Quer cupom de desconto? Entra aí, que eu deixo o link também do WhatsApp da Lê. Pede o cupom de desconto lá pra ela e compra no espaço Natura Digital lá com ela, tá? Maravilhosa. Então, Crisca Delírio foi e é e vai continuar sendo o meu queridinho, né? Foi o meu queridinho do mês e vai continuar sendo da vida. Porque eu estou apaixonada por ele. Vamos lá. Outra fragrância Natura. Luna Absoluta, gente. Eita, que isso aqui é bom demais. Não tem condições. Não tem. Ele me lembra o Miss Dior Absoluta Elie Bloom, tá? Aquele que também lembra o Si. Tem um... O Miss Dior Absoluta Elie Bloom tem um pouquinho do Si. Tem uma pitadinha do Tresor, sabe? E tudo... E esse daqui é uma pitadinha de tudo. Esse daqui é o Miss Dior Absoluta Elie Bloom, misturado com o Si de Dior de Warmane, com uma leve, mas levíssima pitadinha do Tresor Diamante Musk. Aquele do branquinho. Não o Tresor tradicional. Não sinto o Tresor tradicional nele de jeito nenhum. Eu vi que muitas pessoas fizeram essa resenha comparativa. Mas eu, Fernanda, aqui, no meu olfato, eu não senti o EDP, tá? Eu senti o Diamante Musk, o branquinho mesmo que eu tenho na coleção. Tá até ali, ó. No meu armáriozinho. Então, amo, amo, amo de paixão. Agora, vamos lá para os meus perfumes inspirados, maravilhosos e amados, tá? Vamos começar por esse. Assim, 118 da Tipos. A Tipos vem arrasando cada dia mais, mais e mais. E esse perfume veio tão, tão similar que quando eu passei um no braço, passei o outro no outro. Cadê ele? Aqui, ó. Passei um no braço, passei o outro no outro. Cinco minutos depois eu já não sabia qual era mais. Confundiu tudo. E esse daqui fixou para mais de oito horas na minha pele. Projetou umas duas horas brincando. Então, Tipos, parabéns aí. Nota 10, tá? Arrasaram, arrasaram de verdade. 118 foi um usadinho. Tipos, ah, usei também um que eu estava com saudade dele. O marshmallow. Eu sei que ele não agrada a todo mundo, tá? Eu sei, eu entendo super vocês, tá? Porque ele é um doce muito... Ele é muito doce. Ele é muito cheiro de marshmallow fine. Só que marshmallow fine umas mil vezes mais, sabe? Vai, coloca mil vezes o cheiro aí do marshmallow. O que vocês vão sentir aqui? Ele é muito potente. Ele é muito forte. Ele é tudo muito nessa fragrância. Eu estava com saudade dele e usei. E meu marido ama. Ele acha ultra mega sensual. Pois é. E eu também acho ele sensual. Muito delicioso. Aí, vamos lá. Usei este. Então, da Tipos, foram esses dois. De fato, da Nuance. Eu usei o... Lógico, né, gente? Foi o Shine, o recordista aí do mês. Maravilhoso. Inspirado em Nomad, Chloé, ok? Sensacional. Sentiu daí? Eu sinto muito o cheirinho de ameixa amarela, suculenta, gostosa. Junto com aquele toque chipre do musgo de carvalho. Ai, gente, isso é tudo de bom. Tudo de bom, tudo de bom, filha. O Shine tá também aprovadíssimo. E eu também fiz resenha comparativa entre ele e o original. Assistam lá, tá? Usei também um que eu estava com saudade. Adivinhem só qual foi, qual foi. Não foi o Fairy, que o Fairy já é um dos perfumes da minha vida. Ele já faz parte do meu cotidiano. O Fairy, né, já anda junto comigo. Mas esse daqui não. E esse eu realmente quis usar, quis sentir o cheiro dele por esses dias. O Muriá é cereja licorosa em calda. Delicioso. Extremamente viciante. Aff, que trem bom é esse. Eu amo esse perfume. Eu amo, mas o Delina, o Fairy, o Delina, eu consegui secar o frasco. Esse daqui não. Esse daqui não consegui secar o frasco ainda, tá? Tem bastante desse perfume ainda aqui no meu frasco. Tá cheio. Mas eu amo o Muriá, que ele é inspirado no Lost Shell de Tom Ford. Ok, gente? Bora lá. É... Da... Parfum. Parfum. Qual que eu usei, filha? Vocês já vão responder aí no comentário. Primeiro que eu. Vamos lá. Vou falar dele primeiro, não. Ó, usei um que me surpreendeu bastante. Foi o Gabi, Gabriele, de Chanel. Gente, sensacional. Nossa senhora, porque foi pro lado errado. Foi tudo no meu rosto, no meu olho. Sensacional. Podem comprar. Pode dar blinde, porque ele está perfeito. Similaridade top. Fixação top. Tudo muito top, gente. É... Nota 10, tá? Nota 10 pro Gabriele Chanel, da Parfum. Ok? Aprovadíssimo. Comprem lá. É... Próxima fragrância. Ah, usei o Alafolia. Eu gosto mais do Alafolia da Parfum do que da... Do que do original. Sério mesmo. Sabe por quê? Ele é mais fácil de usar. Ele é mais... Ele é um pouco mais leve. O... O... O Tresor... O Lanui Tresor Alafolia, o original, ele é bem pesado, sabe? Bem pesado. E a nota de noz moscada grita, grita, grita lá. Aqui tem também. Você vai senti-la, mas não é tão gritante assim. Ele é bem agradável de verdade. Acho ele mais noturno, tá? Ah, coisa boa demais. Eita, sentiu o cheiro daí, filha? Sentiu? É bom demais, né? É... Parfum tem cupom de desconto, tá, gente? Não esqueçam. Tem 15% de desconto. Vocês comprando lá com o meu nominho. Coloca o meu nominho lá. Fernanda Grilo. Tudo junto. Grilo com dois L. Pra poder ganhar 15% de desconto. Certo? E vamos lá. Meu queridinho, meu favorito, meu amado. E eu já vou comprar outro. Providencial frasco de 100ml, né, gente? Porque de 50 não dá, não. Eu já bebi o perfume. Já bebi o perfume. É o Cacilho, tá? O Cacilho fã, que vocês vão encontrar lá. Eu tenho o Cacilho original. Fiz resenha comparativa também, ok? E é uma inspiração muito perfeita. Única coisa que eu sinto de diferença do Cacilho original é um lado mais ambarado que o original tem. Ele tem um lado mais aquecido de fundo que esse daqui não tem. Esse daqui é mais frutadinho. delicioso. E eu acho que é por isso que eu uso tanto ele. Por ele ser um tanto mais frutadinho e não ser tão aquecido de fundo. É verdade. Sou apaixonada. Apaixonada nele. Bora lá. É de Tera Cosmético. Qual foi, Fê? Roma. Claro, né, gente? Roma é o meu queridinho da vida, tá? Não virou o queridinho... Ai, do mês, não. Ele virou o queridinho da vida mesmo. Então, eu não fico mais sem o meu Roma, tá? Até mesmo porque eu comprei o meu Tiffany... O meu Tiffany Cole. Ele é inspirado no Tiffany Cole. No original. E esse daqui, ele tem um desempenho bem maior... Bem mais elevado que o original. O original, ele é mais suave. Ele é mais delicado. Ele é mais levinho, sabe? Esse daqui, não. Ele é um pouquinho mais sobrecarregado. E eu gosto mais por isso. Pois é. Mas, é. Ah, tá. Usei também da Tera. Cadê o meu Sânia? Meu Sânia, gente. Ah, cadê? Aqui. Esse daqui é bom demais. Cheirinho de limpeza. Cheirinho de lavanderia. Cheirinho de roupa limpa. Lavada com aquele melhor do sabão em pó da vida. Então, é o Sânia. Ai, bom demais. Quem comprou, se surpreendeu. Amou. Aliás, esse perfume é ame ou não ame. Eu não falo ame ou odeio. Eu acho tão feia. Eu acho tão forte essa palavra. Eu falo ame ou não ame. Então, tem muita gente que amou, se encantou e não vive sem mais, assim como eu. E tem gente que não gosta de cheiro de... Cheiro limpo. Cheiro de limpeza, né? Cheirinho de edredom. Lavado na lavanderia. Você pega, abre o saco e sente aquele cheiro esterilizado. E vem no seu nariz. É esse o cheiro do Sânia, ok? Usados, treadlets favoritos da In The Box. Peguei dois aqui que eu estou encantada. Um pra noite e outro para o dia. Sim, porque eu sou dessas. Bora lá, gente. Eu estou encantada com essa versão que a In The Box lançou recentemente. Que é o Blush Light. Esse daqui é o Light Blue Intense na versão feminina, tá? Da Dolce & Gabbana, In The Box. Fez, arrasou e tá perfeito. Logo, logo vai sair a resenha dele aí no canal. Mas eu já adianto que amei, tá? Perfume meu para o verão. Com certeza, perfume meu para o verão. Maravilhoso, maravilhoso. E um outro, gente, que eu sou encantada com ele. Eu amo essa fragrância, né? Esse daqui é mais noturno. É o Velvet Flower. Velvet Flower é a inspiração do Velvet Orchid, da Pão Ford, tá, gente? Não confundam o Black Orchid que eu não uso. Eu não uso de jeito nenhum o Black Orchid, tá? Mas o Velvet Orchid, gente... Isso daqui é perfumão, perfumaço. É perfumão mulherão. É perfumão de chegar chegando, sabe? Ultra, mega sensual. Provocante. Sexy. Tudo de bom. Ele é. Mas ele é mais noturno. Aliás, ele só dá para poder usar à noite e no inverno, tá? Num frio bem gostoso. Olha só. Caramba! Meu, ele é muito bom. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Só em The Box fez o Velvet Orchid da Pão Ford. Então, vale super a pena aí. Para vocês que querem uma coisa mais seletiva, né? É um perfume... É um perfume que a gente não encontra em qualquer lugar, né? Então, ele vale super a pena. Super, de verdade. Amo. É meus dois queridinhos da Sacrato. Sacrato eu usei, porque eu estava com saudade, Lady Million, tá? Olha lá, o tanto que eu usei. Essa fragrância eu quase não uso Lady Million. Mas estava com saudade, peguei e usei esse aqui. Bom demais, bom demais, bom demais. E usei também uma bomba. Eu usei para poder fazer resenha comparativa para vocês no canal, gente. Usei o número 65. Eu não vou borrifar aqui, porque eu não sou louca. Aliás, eu sou louca, mas não sou tanto, filha. Porque se eu borrifar aqui no calor que está fazendo neste exato momento, eu morro, eu caio sufocada, tá? Ele é o Angel Eau de Parfum. Muito, muito forte. Imagina o Angel... Hum... Aditivado. Imagina aí o Angel mais potente. É esse daqui da Sacrato. É. 65. 65. Não! Que que é isso, meu povo? Que que é isso? Então... Agora, deixa eu contar para vocês os meus importados, né? Usei... Comprei, né? Alguns perfumes da linha 86, lá da L'Occitane Provence, tá? Esse daqui foi o meu favorito. Eu comprei quatro fragrâncias dessa linha 86 e o Mandarine Immortelle. Mandarine Immortelle, pra mim, assim, tá ganhando. Tá ganhando, né, do... Entre os quatro. Ele é um floral branco. Tem também... Tem flor amarela aqui também, tá? Tem flor amarela e tem mel. Ele tem mel, um cheirinho de mel natural. Muito gostoso. Querem resenha, gente, dessas fragrâncias aqui? Eu faço. Só vocês pedirem que eu faço. Porque são exclusivas, né? Vocês só encontram no site mesmo da L'Occitane, ok? Vocês não encontram nas lojas físicas. Somente no site. Então, fica muito difícil pra gente poder conhecer o cheiro. Eu comprei tudo no blind. Comprei tudo sem conhecer. Tudo no escuro mesmo. Então, por isso que é muito legal vocês me perguntarem, antes de fazer a comprinha aí de vocês do outro lado, tá? Me pergunta, né, que eu dou aquela dica pra vocês aí não errarem na fragrância escolhida. Tá certo? Eu tô aqui pra poder ajudar, filha. Tô, tô aqui sim pra ajudar. Vamos lá. Usei também o meu Good Girl na versão Supreme. Tem resenha dele no canal, tá? Não é tão, tão diferente, né, do Eau de Parfum. Muito menos do Leger. Segue a mesma proposta olfativa, porém mais suave e mais fácil de usar. Esse daqui, o Supreme, é o mais suave. Tem resenha dele no canal, vai lá assistir. Ok? Usei também um lançamento, que é o Nina Rich Rose Absolute, tá? Ele não fez resenha dele também. Tem cheiro de vinho. Ele tem muito cheiro de vinho, gente. Ele é licoroso ao mesmo tempo e com cheiro de vinho. Depois eu faço uma resenha pra vocês, ok? Usei também esse daqui, né, que foi um lançamento. Não tão recente, mais recente. É o 212 Vip Red, tá? Red Red. Então, é isso. Eu amei esse cheiro. Amei, amei. Nossa, ele tem uma saída tão gostosa que eu sinto aquela acidez do tomate. Depois ele vai ficando frutado. Maravilhoso. E também é um perfume fácil de agradar aí, tá? A galera. Gostei por demais. Vamos lá. Usei esse daqui. O Tiffany, é DP. Ah, usei o Intense também. Usei o Tiffany Intense e usei o EDP. Gente, sinceramente, tá? Vale super a pena comprar o Roma, ok? Vale mesmo. Porque o Tiffany é muito caro. É muito dinheiro num perfume. Ok? Vamos lá. Usei um que eu me apaixonei, me encantei. E vai sair resenha pra vocês, claro. Que é da Ajmal, gente. Isso aqui é bom demais. É o Evoque Silver Edition. Que perfume bom. Isso aqui é uma bomba, gente. É uma bomba floral, oriental, gourmand ao mesmo tempo. Delicioso. Amendoado. Mas esperem. Aguardem pela resenha, tá? Que eu não vou contar agora, não. Eu gosto... A minha língua é solta, né, gente? A pessoa é linguaruda. Ela conta tudo, tudo, tudo nos usados do mês. Mas esse daqui eu vou deixar pra resenha. Vou deixar vocês bem curiosos aí do outro lado. E usei também, vamos lá. Por último, né? Assim, gente, eu não peguei tudo, tudo, tudo que eu usei. Porque eu usei muita coisa. Vocês não têm noção de quanta coisa eu usei na minha vida nesse mês. Esse daqui foi um queridinho, amado, né? Um cut da minha vida também. Que é o Nina Ritchie Rose... Como que é o nome dele? Rose Xtaz, tá? É DT Sensuel. É assim que está escrito o nome dele aqui. Eu comprei no frasquinho de 30ml. E se eu soubesse que era tão bom, eu teria comprado o maior. Com certeza. Ele... Pra quem gosta do perfume Fairy e Delina, da Parfums de Marley, vai gostar deste daqui, tá? Ele é um pouco mais suave, ele é um pouco mais sutil. E ele é menos frutado que o Delina, ok? Mas ele segue a mesma proposta olfativa. Então, pra você que gosta aí do outro lado, fica a dica pra você, filha. Fica a dica aí, tá? Então, é isso, meu povo. Peraí. Eu usei também hidratante. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, eu fiquei preguiçosa com hidratante esse mês. Sinceramente. Numa preguiça que eu só usei um. É o Z1 que eu deixo lá no meu banheiro. Aí eu pego, eu saio do banho, eu já me enxugo e lasco o hidratante no meu corpo inteiro. Então, não tive vários usados de hidratantes da semana, tá? Desculpa aí. A pessoa ficou preguiçosa pra hidratante. Esse daqui, ó. É o Nivea. Essa loção expressa aqui, ele absorve bem rapidinho. Ele tá dizendo aqui, né? 48 horas, né? Que ele dura na nossa pele de hidratação. Com absorção imediata. Ele é pra pele normal, a seca. Ok, meu povo? Cheirinho. Minerais marinhos. Mas ele é um cheiro neutro. Que casa e cai bem com qualquer tipo de fragrância. Por isso mesmo que eu já deixo ele no banheiro, tá? Sai do meu banho, me enxugo, lasco hidratante, vem pro meu quarto esse perfume. E lasco o perfume, né? E vou linda, maravilhosa e cheirosa. É assim que eu faço. Então, é isso, meu povo. Foram esses os meus usadinhos favoritos, queridinhos do mês. Olha só, gente. Pra quem chegou agora, né? Pra quem não me conhece e está me vendo pela primeira vez. Pega, filha. Se inscreva no canal. Deixa aquele joinha. Bem legal, tá? Que eu fico muito feliz, fico muito grata. Venha fazer parte da nossa família perfumada. Aqui no canal, eu tô sempre trazendo novidades pra vocês da perfumaria. Tanto dos importados, dos nacionais, que a gente tanto ama, né? Dos perfumes inspirados, dos perfumes de nicho. Eu falo de tudo um pouquinho. Então, tem conteúdo pra todos vocês que estão aí, né? Tem conteúdo pra quem gosta dos nacionais. Tem conteúdo pra quem gosta dos mais caros. Então, eu tô aqui pra poder ajudar todos vocês. Pega, se inscreve aí no canal e deixa aquele joinha bem gostoso aí. Bem curte pra mim. Olha só, meu povo. Beijo ultra, mega, carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!